Sacode vai começar, atenção mulher solteiro, sacode vai começar Naquele beijo, na fininha safada, então vem joga, vem joga pra frente Vem joga, vem joga, vem joga, vem joga, vem joga pra frente Ô pirãe jogando pro alto, vá 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 O chefe vai te chamar, vai te chamar de puta, 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 puta Bem-vindo da puta, 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 puta Bem-vindo da puta, 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 puta Então escute esse hit que é do DJ Download Esse é o DJ Download, esse cara é muito foda E solta aqui, não tinha maneiro que o menino se solta Sacode e vai começar Atenção mulher solteiro, sacode e vai começar Naquele bico, na fininha safada Então vem joga, vem joga, vem joga pra frente Vem joga, vem joga, vem joga, vem joga, vem joga pra frente Ô piranha jogando pro alto Vavapu, vavapu, vavapu O chefe vai te chamar, vai te chamar de puta Puta, 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 Puta Vem viver filha da Puta, 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 Puta Vem viver filha da Puta, 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 Puta Me solta aquele, não tinha o maneiro que o menino se solta